Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento E pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento E pensar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você Só você Só você Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu